Graças e paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse é o canal onde eu conto algumas ilustrações, faço algumas reflexões e também alguns estudos bíblicos. Gênesis capítulo 1 versículo 26 diz assim, disse Deus, façamos o homem, façamos o homem. Quando os neodarvinistas começaram a divulgar e a dizer e a ensinar aos quatro ventos e ao mundo inteiro que as espécies que hoje existem no mundo, elas na verdade foram evoluindo de uma única espécie, eles precisavam explicar como surgiu o ser humano, como surgiu o homem. Eles precisavam dar uma definição, uma explicação de como nós, seres humanos, seres inteligentes, seres capazes de raciocinar, seres como nós surgimos. Bom, o que na verdade existe por trás do neodarvinismo é uma tentativa maldosa de tentar mostrar e provar que o mundo e a vida se originou sem Deus. E isso é, de fato, o que está por trás do neodarvinismo. Um grupo de cientistas ateus que não acreditam na existência de Deus e que tentam, de todas as formas, de todas as maneiras, provar que a vida e que o mundo e que tudo que existe surgiu sem a presença de Deus, sem a interferência ou sem a criação de Deus. Então, eles dizem, como eu já falei em outros vídeos, os links vão aparecer aqui em cima, depois você assiste, clica aí para assistir se você ainda não viu. Então, eles dizem, até hoje eles dizem que a Terra surgiu do nada, do nada, por acaso, numa explosão de moléculas. Depois de muitos bilhões de anos, então apareceu o primeiro ser vivo, microscópico, uma ameba, e esse ser microscópico começou a sofrer várias mutações e começou aí a ter uma evolução e evoluiu para um outro ser vivo, que evoluiu para um outro ser vivo, e aí até surgirem os insetos, os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves, os mamíferos e tudo que existe hoje, toda a vida que existe hoje, segundo os neodarwinistas, surgiu da evolução de um único ser vivo, microscópico. Eles precisavam, então, explicar como surgiu o ser humano. E aí entra uma história interessante. 1856 era o ano, 1856, lá no Vale de Neander, na Alemanha, um grupo de operários estavam fazendo escavações numa gruta de minério e eles, então, encontraram uma ossada. Eles encontraram um fóssil, um osso, que era parecido com um osso de ser humano, mas era grande demais para ser um osso de ser humano, uma ossada, um esqueleto de ser humano. Eles encontraram partes de um crânio, juntamente com dois fêmurs, três ossos de um braço e algumas costelas. Eles acharam, por causa do tamanho, que se tratava da ossada de um urso, porém o crânio era muito parecido com o crânio de um ser humano. E eles, então, resolveram chamar o chefe dos operários, resolveram chamar um amigo anatomista, o nome de Johann Karl Fullhot. Johann Karl Fullhot. Isso aconteceu em agosto de 1856, exatamente há 160 anos atrás. E esse anatomista, esse biólogo, analisou essa ossada que foi encontrada, juntamente com um amigo seu, também anatomista, também biólogo alemão, chamado Hermann Schaufhausen. E eles, então, no ano seguinte, em 1857, declararam para o mundo que eles haviam encontrado a espécie humana evolutiva mais próxima do ser humano normal. Eles haviam encontrado a espécie humana, nessa escala evolutiva, do macaco até o ser humano, o homem, né? O homem mais evoluído antes do ser humano normal. Eles colocaram, então, o nome dessa espécie humana, a espécie que eles encontraram de Homo Neandertalensis, Homo Neandertalensis, mais conhecido como o homem de Neandertal. Outras escavações foram feitas naquele vale, naquela gruta, naquela região em que foi encontrada essa ossada, e eles, então, descobriram que havia ali uma comunidade de cerca de 200 Neandertais, de 200 homens de Neandertais que viviam naquela região, entre homens e mulheres. Agora, o grande detalhe é que o esqueleto, o esqueleto, a ossada que eles encontraram, os Neandertais, essa espécie humana anterior ao homem, ela era maior, maior do que o ser humano normal. Ou seja, os ossos eram maiores, a cabeça era maior, a caixa crâniana maior. Ou seja, isso mostra que eles eram mais fortes, eles eram maiores, eles eram provavelmente mais inteligentes do que o ser humano normal, porque o cérebro era maior. E aí eu pergunto, se os Neandertais eram maiores do que os seres humanos normais, aonde fica a evolução nisso? Na verdade, haveria uma involução e não uma evolução. Dá uma olhada aí em algumas fotos dos Neandertais, uma comparação aí com os seres humanos. Dá uma olhada aí, daqui a pouco a gente volta. E na verdade, todas as vezes que eu estudo e conheço sobre os Neandertais, vem a mim um texto bíblico, um texto bíblico. Ah, mas como que se explica os Neandertais? Eu não posso afirmar nada, eu não sou o dono da verdade, mas um texto bíblico me vem à mente, que é o texto de Gênesis, capítulo de número 6. Gênesis, capítulo 6, diz o seguinte, versículo de número 2. Versículo 4. Quando eu falo sobre os Neandertais, me vem à mente esse texto de Gênesis, capítulo 6. Seriam os Neandertais, homens, filhos das mulheres com os filhos de Deus? Seriam estes os Neandertais encontrados? A verdade é que a partir daquele momento que esses dois biólogos, eles divulgaram para o mundo que eles haviam encontrado o ancestral mais próximo do ser humano, nessa cadeia e nessa escala evolutiva, começou então a acontecer no mundo, uma corrida no mundo científico, para se descobrir o elo perdido, descobrir onde estava o ser que estava intermediando entre o macaco e o ser humano normal. E houve várias escavações investidas no mundo científico, tanto na África, tanto na Europa, tanto na Ásia, e grande parte, grande parte de tudo que foi anunciado como descoberta do famoso elo perdido, na verdade descobriu-se que eram grandes fraudes, grandes armações, como por exemplo, o homem de Piltdown, que foi uma ossada que foi apresentada ao mundo por um grande cientista inglês, como o ancestral anterior ao homem de Neandertal, e que depois descobriu-se, depois de muitos anos, que na verdade se tratava de ossos de seres humanos com ossos de macaco misturado para tentar se formar uma ossada e depois dizer que era um ancestral do ser humano. Também como o homem de Pequim, quando uma grande autoridade do meio científico forjou e fraudou também uma ossada, dizendo se tratar de um ancestral do ser humano nessa cadeia evolutiva. e muitas outras descobertas arqueológicas. Por que existe tanto interesse? Por que existe tanta vontade de se mostrar, de se tentar provar, que o mundo veio sem a presença e a criação de Deus? Por quê? Por quê? Sabe por quê? Eu vou explicar para você. Porque, se Deus não existe, se Deus não existe, então, a Bíblia é uma mentira. E se a Bíblia é um livro de histórias inventadas, que não existem, que não são reais, logo, não existe pecado. E logo, não existe prestação de contas. É por isso que os ateus fazem questão e se esforçam tanto para mostrar e para tentar provar que Deus não existe, que o mundo veio da evolução, do Big Bang, da explosão, porque eles querem tentar mostrar que não existe prestação de contas. Se Deus não existe, logo, a Bíblia é uma mentira. Se a Bíblia é uma mentira, logo, não existe pecado. Se não existe pecado, logo, não haverá prestação de contas. Logo, não existe céu. Logo, não existe inferno. E eu vou dizer mais. Sem Deus, se Deus não existisse, se Deus não existisse, a vida não teria sentido. Se Deus não existisse, não haveria propósito na vida. Se tudo que existe hoje, a Terra, tudo isso que existe, o ser humano, os animais, o mundo que está hoje criado diante dos nossos olhos, se tudo isso aqui veio do nada, por acaso, isso mostra que a vida não tem sentido. A vida não tem sentido. E eu te pergunto, a mesma pergunta que eu faço em outros vídeos, como pode, como pode, nós, seres humanos, inteligentes, com capacidade de raciocinar, com capacidade de criar tantas coisas, o ser humano tem a capacidade de ir para fora da Terra, de chegar à Lua, o ser humano tem a capacidade de criar aviões, de voar, o ser humano tem a capacidade de criar tanta coisa, e o ser humano está sempre em constante criação, sempre criando coisas novas. O ser humano faz tantas coisas, como pode, como pode acreditar? Eu tenho mais dificuldade de acreditar que o ser humano, com a sua inteligência, com a sua capacidade, ele evoluiu, ele veio de um primata, ele veio de um macaco. Tenho mais dificuldade de acreditar nisso, do que acreditar de que nós somos criação de Deus, de que Deus, numa decisão, lá no céu, e através de uma arquitetura, de um pensamento, de um projeto no seu coração, disse, façamos o homem, conforme a nossa imagem, e nossa semelhança. Deixa eu dizer uma coisa para você, que está vendo esse vídeo, você, é isso mesmo, você, é criação de Deus, você, foi, criado, por Deus, Deus, sonhou, e projetou, o seu nascimento, ele quis, que no meio de bilhões, de espermatozoides, você, nascesse, você, viesse ao mundo, nós somos, criação, de Deus, Deus te abençoe, espero que você tenha gostado, forte abraço, até o próximo vídeo, fica na paz, tchau, tchau.